Olá, te convido você para ir comigo no povoado Angélica, certo? Vou mandar agora para as ruas do povoado Angélica, assim como o filho do povoado Borracha, em City Novo, vai ser também agora aqui no distrito de Angélica, pessoal, no município de Vicência. Estou aqui, logo aqui no começo, vamos passar a Turiaçu e aqui, olha, aqui é o Zeno Laranjeiras, aqui, olha, estou aqui na PS 74, certo? Para lá é Vicência, e para cá, Sirigi, Macaparana, Machados, certo, pessoal? Então vem cá, vem comigo, até o povoado Angélica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Compartilhe Calma, calma aí Uma coisinha Você quer me pedir um vídeo também Da sua cidade Pode deixar aqui certo Nos comentários Que eu vou arrumar um jeitinho De ir lá gravar a sua cidade Pessoal Valeu É isso aí Tamo junto Aqui ó Aqui ó André Certo Certo pessoal Se inscreva aí E dá um like Compartilhe Pessoal Valeu mesmo Muito obrigado E aí E aí E aí E aí E aí